Salve Tropinha! Beleza? Saul Abut aqui na área trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje o vídeo é brabo mano, hoje é um tutorial básico de como estará cheat no standoff, não precisa de muita coisa e o melhor, não leva ban, esse é o melhor cheat que você vai ver, beleza Tropinha? Só que antes de eu passar o tutorial pra vocês rapaziada, deixa teu like, se inscreve pra gente bater a meta de um cada inscrito, fortaleça aí, beleza? Link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, se você quiser trocar ideia com a gente, jogar numa livezinha ou ficar ciente de quando é que vai ter sorteio de gold, link do grupo do WhatsApp, beleza? E segue no Instagram também rapaziada, porque no Instagram lá também tem as informações de quando é que vai ter sorteio de gold, e vai ter live, x1 valendo gold e tudo mais, certo? Eventos que eu tô fazendo aí, eu posto tudo no Instagram, pra você não perder mano, segue lá, arroba Solabolt, link na descrição. Agora bora pro que interessa que a gente quer saber do cheat do standoff. Rapaziada, o cheat é dos brabo, não precisa de root, não precisa de quase nada e não leva ban. É, rapaziada, esse aqui foi vazado no grupo do Discord mano, então pega a visão. Vamos lá pros passo a passo? Primeiro mano, tu tem que tá ciente que não leva ban, mas existe sim a possibilidade de tu levar um ban, né cara? Caso você use demais o cheat e os caras vão ali, pô, tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado e vão denunciar a sua conta. Essa vai ser a única forma que você pode aí tá sendo banido do jogo, a não ser que você faça uma conta smurf e instale o hack aí pra bagunçar, né? Aí você fica à vontade, beleza? Beleza? Não recomendo usar hack na conta principal. Na real eu nem recomendo usar hack, tô fazendo só pra fazer mesmo, porque vazou no Discord, então eu tenho que spawnar, né? Beleza? Bora pro passo a passo. Eu vou sair aqui do jogo, rapidão. Fechar aqui o jogo, beleza? Tropinha, seguinte, você precisa, mano, tá aqui com o seu celular atualizado. Você precisa que o seu celular seja um dispositivo brabo, mano, no mínimo um pouquinho brabo, certo? Versão do Android, no mínimo 7. O meu é 12, então o meu tá bem avançado, tá muito bom, no mínimo 7, beleza? Então pega lá a visão do teu Android, vai nas configurações, procura as informações que tu vai tá achando, beleza? Viu lá se o Android é 7 e pra frente? 8, 9, 10, 12, 11? Tá valendo. O importante é ser mais que 7, então vai lá nas configurações e observe isso aí. Rapaziada, a partir de agora, mano, eu recomendo que você pause o vídeo, vá fazer os passo a passo agora, certo? Pause o vídeo aí, eu vou te passar a informação, tu pausa o vídeo, tu vai lá, faz e volta pro vídeo pra ir assistindo pedacinho e pedacinho pra fazer correto, porque é 100% certo esse cheat, mas você tem que fazer passo a passo da forma correta, beleza? Você não pode errar nada, fechou? Pausou o vídeo aí? Vou esperar um pouquinho. Vou esperar o tempo, dá o like, mano, dá o like aí, que eu sei que tu não deu o like ainda e não se inscreveu, então dá o like aí, pô, fortalece. Beleza, fui lá, pausou o vídeo, agora pega a visão. Vamos começar passo a passo. Passo 1, você já sabe que é saber se o seu Android é bom ou não, já descobriu o seu Android, beleza. Passo 2, mano. Vou passar a informação pra você e você vai pausar o vídeo e vai lá fazer, certo? Se liga, você vai pegar aqui o seu joguinho, standoff, certo? Vai segurar nele aqui e vai saber, olha lá, minhas informações, informações da PP, né? Vai apertar nele aqui. Tudo direitinho aqui, bonitinho, maravilhoso. Mano, você precisa do seguinte. Você não pode, de jeito nenhum, ter o seu jogo baixado pra poder fazer o uso desse cheat. Por quê, Sola? Porque o uso desse cheat, mano, ele vai ser embutido dentro do jogo quando você instalar. Então, quer dizer que você não pode tá aí com nenhuma informação do jogo, porque senão o jogo já vai saber que você tá de cheat, que o cheat foi instalado em cima do jogo. Então, você tem que entrar com o cheat baixado pra depois entrar com o jogo. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e vai fazer o seguinte. Vai lá nas informações do seu standoff, né? Vai em armazenamento de cachê. Você vai limpar o armazenamento, beleza? E limpar o cachê. Limpa os dois. Pro jogo ali tá sem nenhuma informação. Limpa o armazenamento e limpa o cachê. Beleza? Como eu tô com a minha conta principal, não vou fazer isso. Mas você vai limpar o armazenamento e vai limpar o cachê. Pausou? Beleza? Vai lá, limpa. Tudo direitinho, bonitinho, maravilhoso. Segundo, mano. Segundo passo. Você vai pegar o seu joguinho lindo e maravilhoso e vai desinstalar. Por quê, Sola? Porque, como eu te falei, mano, você não pode baixar o cheat com o jogo ativo. Entendeu? Você tem que apagar os cachê pra não ficar nenhuma informação do jogo. E tem que apagar o seu jogo. Beleza? Feito isso, você baixa tudo de novo na Play Store e vai agora pros outros passos do cheat. Vai lá. Pausa o vídeo aí. Apaga aí as informações. E desinstalar o jogo. Que agora o passo a passo vai ser mais importante e eu preciso que você faça isso. Pausou? Beleza. Lembrando que esse cheat foi vazado no grupo do Discord. Grupo bravo de cheat, mano. Então, você tem que prestar muita atenção no passo a passo. É essencial que você faça isso. Apague os dados do seu cachê e apague o jogo. É essencial, mano. Faz isso. Fez? Beleza. Feito isso, mano. Se você chegou até aqui e não deu like, tô chateado, mano. Mas se você chegou aqui e fez passo a passo, desinstalou, apagou o cachê. Beleza, mano. Valeu. Valeu porque é menos um play cheatado no jogo. Valeu mesmo. Papo reto. Você fez a boa. Você salvou a comandada standoff. Você tá ali com o jogo apagado. Então, mano, não baixa de novo. Beleza, não paga. Não baixa. Porque se você der o play nesse vídeo, é porque você queria baixar cheat, mano. Então, cara, se tu quer baixar cheat pra estragar nosso jogo, mano, papo reto. Procura o que fazer, velho. Vai trabalhar. Vai construir uma obra, mano. Vai perder tempo baixando cheat, estragando jogos, estragando a comunidade. Faz isso contigo não, mano. Só prejudica teu nome e tuas habilidades, cara. Foca no teu crescimento. Não precisa baixar cheat, não, mano. É ruim o jogo de você upar e ficar bom? É ruim, mano. A gente sabe que é ruim. Não é fácil, não. Mas, cara, com teu foco em treinamento, tu chega longe. Tu não precisa de cheat pra isso, não, cara. Se tu chegou até aqui com o intuito de baixar cheat, na moral, mano, papo reto. Eu vou nem falar pra não levar bando no YouTube, cara. Mas, mano, papo reto, velho. É foda, velho. É foda. Você chegou até aqui e queria baixar o cheat? Sai do meu canal, mano. Nem me segue mais, cara. Papo reto. Nem me segue. Que eu não gosto de cheat, não. Cheat nem é gente. Cara, o cara que usa cheat no standoff ou em qualquer outro jogo, mano. É um bot. Até porque o cara usa o cheat e ainda consegue morrer. É um bot cheatado. Papo reto. É um bot cheatado. E, mano, eu não consigo entender o cheat morrendo, cara. É muita zoeira. O cara que faz uma kill em cima de um cheat, que faz 100 kills. Uma kill desse cara valeu muito mais do que a ES100 desse cheat, mano. Papo reto. Porque é muita habilidade matar um cheat. E é muito bot ter que usar cheat, né? Dependendo de cheat. Então é isso aí, rapaziada. Isso foi só pra passar a visão pros caras da comunidade standoff que tão querendo baixar cheat. Tudo otário, mano. Papo reto. Tudo cara que não tem o que fazer. Kid. Tudo kid. Papo reto. Baixar cheat no standoff, mano. Um jogo em topzinha aí. Topzera. Melhor jogo do FPS 5 vs 5. E os caras querem baixar cheat no nosso joguinho, mano. Que é isso. Não. Desenhumilde, cara. Desenhumilde. Então é isso aí, tropinha. Eu vou ficar por aqui. Era só uma trollzinha mesmo maruta pros caras que usam cheat não virem aqui e possivelmente vão dar dislike. Mas mesmo assim, mano. Independente. Eu prefiro um dislike dos caras do que um cheat no standoff. É isso aí, rapaziada. Valeu, tropinha. Tamo junto. Eu vou mandar um vídeo aí sério daqui a pouco. Vai ser sobre uns aplicativos que eu uso pra gravar, live e tudo mais direitinho. Beleza? Aguarda aí o próximo vídeo que vai ficar muito mais interessante do que esse daqui. Valeu, rapaziada. E aí? Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.